Oi pessoal, como vão todos? Meu nome é Mário, eu tenho 38 anos, eu moro aqui nos Estados Unidos há dois anos e meio, eu conheci o curso inglês do início, através de uma pesquisa na internet a qual eu fiz, pesquisei qual um dos melhores cursos online para que nós possamos fazer e apareceu a rota da fluência, eu entrei, olhei, pesquisei todos os métodos e gostei e comecei a fazer quando eu comecei a fazer eu logo gostei da metodologia, eu já procurei alguns professores aqui estudei tanto com americano como brasileiro, mas a temática deles não consegui me encaixar por ter pouco tempo, a gente trabalha muito, é muito exaustivo o nosso dia, então necessita de um tempo maior para estudar e as ferramentas que o rota da fluência, que o inglês de início usa, tem me ajudado bastante não precisa de muito tempo, é um inglês quick, é um inglês rápido e tem nos ajudado bastante um abraço a todos e eu recomendo esse curso para todos aqueles que querem iniciar no inglês